Olha esse homem de 36 anos, Silvia, segundo a denúncia anônima que chegou para o pessoal da polícia militar, estava fazendo uso de drogas nesse motel e gastando um dinheiro ali de uma forma meio suspeita. Essa denúncia chegou então até o ouvido dos policiais que decidiram averiguar o que estava acontecendo. Mas quem vai contar os detalhes a respeito dessa operação é o Tenente Castanheira, que está aqui ao meu lado juntamente com a equipe do CPE, porque a princípio vocês foram averiguar uma denúncia de uso de drogas dentro do motel. Só que o caldo era muito mais grosso do que vocês pensavam. Boa noite. Boa noite, Douglas. Isso mesmo. Aí eu friso a participação da sociedade, né? Através do disco e denúncia da CPE, importante que a sociedade contribua com a polícia militar, né? Através do número 9646-1947. Foi passada algumas informações a respeito desse cidadão que estaria dentro de um motel na cidade de Aparecida de Goiânia, pelo bairro Independência, fazendo o uso de entorpecente e com uma certa quantia de dinheiro duvidosa. As equipes, através dessas informações, deslocaram até o referido estabelecimento. Quando chegou e abordou o indivíduo, constatou que ele já tinha vários antecedentes pelo crime de furto, inclusive estava comandado de prisão por esse mesmo crime. E durante as verificações, no quarto do motel, constatou lá vários objetos de forma duvidosa, 3 mil reais em dinheiro, 8 mil euros e várias joias. Enem, só para o pessoal em casa entender, 8 mil euros não são 8 mil reais. Isso, em torno de 51 mil reais, né? E esse rapaz, de 36 anos, já tinha, inclusive, um mandado de prisão contra ele. Isso. Como é um indivíduo já com vários antecedentes criminais, com esse mandado de prisão, as equipes aprofundaram nas diligências. E, durante as verificações, ficou constatado que ele praticou dois furtos no mês passado na cidade de Alto Paraíso, tendo como vítimas turistas que frequentam aquela cidade. Inclusive, foi furtado em uma residência e em uma barraca de camping. Esse dinheiro, essas joias, todos esses objetos. O senente tudo foi premeditado, porque ele confirmou que foi até essa cidade turística apenas para cometer crimes. Isso. O mesmo confirmou, já não tinha como negar, né? Um indivíduo que praticou já um mês atrás um furto dessa natureza estaria em um motel gastando todo esse dinheiro e usando droga, né? Todos os dias o pessoal suspeitou e contribuiu com a polícia militar. Inclusive, o senhor quer fazer questão de divulgar aqui o telefone do Disque Denúncia, justamente para que tenha essa interação entre a população e a polícia, né? Isso. Vou frisar novamente, né? Como foi falado no início da reportagem, o Disque Denúncia da CPE de Aparecida, que é o 996461947. 96461947. Obrigado, Tenente, muito pela participação aqui. Obrigado também à equipe da CPE de Aparecida de Goiânia, que conseguiu, então, fazer a prisão deste homem, que já tinha aí o mandado de prisão contra ele. E a casa caiu, o Silvier, e agora os objetos e também o dinheiro vão ser devolvidos para as pessoas que prestaram queixa lá em Alto Paraíso. A CPE de Aparecida